Cara, desculpa, eu comi bola. No vídeo de ontem eu mostrei lá o WebP, né? E tentei fazer um negócio usando o PictureSourceSack e deu errado lá. Mas porque eu esqueci de um atributo, um atributo importante, cara. E aí o pessoal me avisou aqui. Olha só, aqui você pode colocar um atributo Type. Então, lembra? Estava assim, olha só. PictureSourceSack aponta para o WebP e a imagem aponta para o GIF. Então, no Chrome funcionou. No Firefox não funcionou, porque ele olhou e falou Ah, SourceSack eu conheço. Conheço o Source e vou carregar essa imagem. Pá, deu erro, não conseguiu, ok? Então, aqui você pode colocar, claro, o atributo mídia, né? Para dizer o tamanho e tal. Mas você pode colocar aqui o atributo Type. Olha que legal, cara. Type igual a image barra WebP. Que é o Mimitype das imagens WebP. E aí faltou dizer ontem também que você precisa configurar o seu servidor se ele não estiver configurado para servir as imagens WebP com esse Mimitype, ok? Opa, aqui está servindo como image JPEG, ó. Está vendo? O Chrome fez o trabalho para mim aí, deu um jeito, fez funcionar. Mas está errado isso aqui. Precisa configurar o Apache para servir o WebP como WebP, ok? Então, vamos cuidar dessas duas coisas para você ver. A primeira delas, então, é isso aqui, olha só. Coloquei no Source um Type image WebP. E aí agora, sem carregar a imagem, sem ir até o servidor tentar ler a imagem, o Firefox vai entender que esse Source não serve para ele. Então, no Chrome, foi carregado o WebP. No Firefox, foi carregado o GIF. E se a gente abrir aqui e vir em Network, você vai ver que ele não tentou carregar o WebP antes do GIF. E aí o outro ponto é o Apache, né? O Apache, a gente tem que mexer na configuração do Apache. Então, vamos lá. Onde é que fica isso? Será que é aqui? Apache WebP Header. ContentType. Caramba, não devia ser tão difícil. É difícil, é difícil, hein? Graph-R Application Barra Tem um monte no Magic E tem um Mimiconf E tem um Mimiconf Com um monte de AddType lá. Claro, não vai funcionar. Tem que ser Root. E aí, aqui, a gente vai inserir o tipo image barra WebP. Para os arquivos com extensão WebP. Service Apache 2. Restart E agora sim, olha lá. Ele está servindo como image WebP. Será que, fazendo isso, o Firefox detectaria? Não que seja para fazer, tá, pessoal? Mas... Não, não detecta. Ok. Mesmo que detectasse o certo era ter o type aqui. Para ele nem ter que ir no servidor. Buscar o header, nem nada disso. E aí, está funcionando. Mas agora, a gente tem certeza de que o nosso Apache está servindo também o WebP com o content type correto aqui, do jeito que tem que ser. Beleza? É isso aí. Oh, desculpa pela errata aí. Precisei fazer correndo, porque descobriu o problema aí. Vamos que vamos. No próximo vídeo, então, vocês vão ver. A gente vai otimizar uma página de verdade com as imagens. Você vai ver a diferença que isso faz. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho